Emígna do Oriente Para pessoas que estão no relacionamento Ou pessoas que já tiveram um relacionamento Com essa pessoa, entendeu? Opção 3, Santo Antônio Opção 4, Nossa Senhora Aparecida Para quem nunca teve nada É uma amizade antiga, uma amizade nova Ou um possível novo amor Vamos descobrir se essa pessoa desistiu de você O que ela pensa, o que ela falará Para quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora de Fátima Vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mentaliza a sua situação Vamos ver se essa pessoa desistiu de você O que ela pensa de você, o que ela fará Lembrando, opção 1 para quem já teve relacionamento Ou está tendo relacionamento com essa pessoa Mentaliza a sua situação Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Deixa o seu nome aqui Para as orações, para as rezas Com a Nossa Senhora de Fátima Será que essa pessoa desistiu de você O que ela pensa sobre você O que ela fará em relação a você Vamos lá O que ela pensa O que ela fará E se ela desistiu Para você que escolheu a opção 1 aqui Da Nossa Senhora de Fátima Vamos ver aqui se essa pessoa desistiu de você Bom pessoal, aqui essa pessoa não desistiu de você Essa pessoa vai se comunicar com você sim É uma pessoa que tem uma forte atração por você Gosta de você, tem paixão É uma pessoa que entende que você é uma pessoa importante na vida dela E essa pessoa aqui não desistiu de você Pelo contrário Aqui sai bem forte essa pessoa lutando por você É uma pessoa que ela pretende sim agarrar a oportunidade que tiver com você Essa pessoa eu vejo que ela realmente entende que você é uma pessoa que ela gosta Você é uma pessoa que Deus enviou para a vida dela E por isso que ela quer trazer novidades para esse relacionamento Não desistiu de você Eu vejo aqui Pelo contrário Eu vejo essa pessoa aqui seguindo a voz da intuição Querendo se envolver cada vez mais Querendo vivenciar essa paixão com você Uma pessoa que gosta assim de você Só que sabe que vai ter que fazer uma escolha Para vocês poderem ficar juntos Essa pessoa hoje Eu entendo aqui que ela quer ter vitórias com você Quer ter sucesso Quer ter momentos de amor retribuídos com você Quer uma vida ao seu lado Essa pessoa depois de muito tempo Eu entendo que ela vai ter vitória Depois de muita luta Essa pessoa aqui Para quem está separada Vocês vão ter uma reconciliação Para quem está juntos Essa pessoa vai melhorar com você Ela não desistiu de você Pelo contrário Ela vai se permitir Te tratar melhor Te tratar de uma forma mais digna Por quê? Essa pessoa gosta de você É apenas um mau momento Que vocês estão passando aí Mas veja sim Essa pessoa melhorando com você Dando continuidade Igor O que essa pessoa pensa? O que essa pessoa pensa em relação a você? É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa em ofertar estabilidade Pensa em trazer uma notícia favorável Para o relacionamento de vocês Quem está separada Essa pessoa pensa em se reconciliar com você Essa pessoa quer te encontrar novamente Ela está aguardando a oportunidade correta Para poder vir até você E tentar sim Essa reconciliação Até porque Entende-se aqui Que o destino vai ajudar vocês A ficarem juntos O destino está a favor Aqui vai ter um recomeço Demora um pouquinho ainda Mas vai vir sim Um momento de colheita Entre você e essa pessoa Essa pessoa Quando voltar para a sua vida Ela volta com a energia De permanecer Ela vai ficar Eu vejo vocês tendo momentos Muito felizes Eu vejo essa pessoa Colocando os planos Que ela está tendo Em prática Para poder Se dedicar a você Aqui fala o seguinte Sucesso para essa situação Ser resolvida Ela vai sim Se movimentar Com rapidez Porém O resultado total Vai demorar um pouco Mas ela já vai sim Dar início Ao que ela está desejando O que ela está pensando Por quê? Porque aqui Há um certo Sentimento de paixão De amor De carinho E vontade de estar com você Igor O que ela fará? Vai se libertar De uma situação Vai se jogar totalmente Para você A pessoa Quer um reinício Com você Sim Ela vai se movimentar Para isso Vocês têm conexões De outras vidas Veja ela aproveitando Essa oportunidade Essa oportunidade De estar com você É tão forte No coração Dessa pessoa Que ela vai se libertar De alguma situação Vai agir Não vai ficar parada Porque a pessoa Entende Que ela tem que viver O agora E viver o que ela está sentindo E o que ela está sentindo Está vibrando É ter uma relação Com você novamente É ter um possível Envolvimento Amoroso É ter uma reconciliação Por quê? Essa pessoa Tem um sentimento Profundo por você É uma pessoa Que gosta de você E faz planos Sim Para poder administrar A vida dela Ao seu lado Para quem está Para quem está Juntos Essa pessoa Vai melhorar com você Vai te valorizar Mais Ela entende Que ela estava Um pouco fria Tá? Mas o frio É o frio Tá pessoal? Mas ela vai sim mudar Essa pessoa Hoje Hoje Quando ela pensa Em você Ela pensa Com uma energia De trazer Uma estabilidade De oferecer Uma estabilidade maior Para o relacionamento De vocês Tá? Aqui A pessoa entende Que tem Toda uma energia Familiar Aqui Tá pessoal? Tem uma energia Muito forte Aqui Para essa pessoa Realmente Começar A estruturar A vida de vocês Tá? De uma certa forma Onde essa pessoa Vem dizendo aqui Que ela vai melhorar Vai te dar Mais estabilidade Vai te dar Mais segurança Na relação E vai se dedicar Mais ao casamento De vocês Ah, não sou casada Moro junto É um casamento Uma união Morando junto Casado com fé Amigo é E assim vai Entendeu? Essa pessoa aqui Vai demonstrar mais O que ela sente A pessoa vai te dar A vitória Que você tanto quer Ao lado dela É uma pessoa Que ela vai agir Diferente Até porque Ela está entendendo Que não está Te tratando Como você merece E vejo ela assim Se libertando De certas amizades De certos vícios E assim Se tornando Uma pessoa Melhor Para você Viva Nossa Senhora De Fátima Pessoal Se não combinou Com a sua realidade Deixe nos seus comentários Aí Participe Da consulta Particular Ou da tiragem Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tá bom pessoal Jogamos búzios Tarô E também Baralho cigano Deixe o seu nome Aí na corrente De orações Para Nossa Senhora De Fátima Coloque o seu propósito De vida Coloque o seu desejo Coloque o nome Das pessoas Que você tanto ama Quero mandar louco Pessoal aí De São Paulo Curitiba Paraná Pessoal de Minas Gerais Espíritos Santos Bahia Salvador Pessoal de Porto Alegre Santa Catarina Pessoal de Natal Pessoal de Goiás Goiânia Amapá Pessoal do Ceará Pessoal do Nordeste Inteiro Participando Pessoal lá de Manaus Recife Quem vai me levar Para Manaus Quero conhecer Manaus Vamos para a opção Número 2 A opção Desse santo maravilhoso Orixá da Saúde São Lázaro Santo da Saúde Orixá da Saúde Salve São Lázaro Atotô Meu pai Vamos ver aqui Se ele ou ela Desistiu de você O que pensa E o que fará Tá bom Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão por mais um dia Aqui com vocês Tá bom Vamos ver Para quem escolheu A opção 2 Lembrando que Para quem escolheu A opção 2 Desculpa aí pessoal Mas estou muito rouco Lembrando Para quem escolheu A opção 2 É uma tiragem É uma tiragem Para quem você já teve Relacionamento Ou está tendo Mentaliza a pessoa Por favor Traz energia Dessa pessoinha Para cá Quero agradecer a todo mundo Que tem compartilhado o vídeo Todo mundo Que tem se inscrito no canal Muito obrigado pessoal Gratidão total Aos novos inscritos Aos inscritos antigos Vocês que fazem Esse projeto Ser uma grande Realidade Quem quer que tenha Live no canal Coloque nos comentários Estou pensando em fazer Live com pergunta 10 reais Uma forma de ajudar Todo mundo Além das perguntas Gratuitas também Mas vai ter O superchat Só preciso Que vocês concordem Canal Enigma do Oriente Opção 2 São Lázaro Pessoal Igor Essa pessoa Me esqueceu Primeiro eu vou falar Para as pessoas Que não estão juntos Tá gente Essa pessoa Que não te esqueceu Essa pessoa Que vai te mandar Algum tipo de notícia Algum tipo de mensagem Movida pelo desejo Que essa pessoa Sente por você Sim Ela vai se comunicar Com você Do nada Ela vai te mandar Uma notícia inesperada Onde ela vai estar Passando por cima Do orgulho dela Tá bom Muitas Muitas pessoas Estão se relacionando Com pessoas Que vêm E somem do nada Do nada Essa pessoa sumiu Da sua vida Ou ainda acontece isso Para algumas pessoas Eu vejo aqui Essa pessoa Te fazendo Um convite Esse convite Vai trazer Uma oportunidade De trazer Mais levezas E alegria É relacionamento De vocês Eu vejo aqui Que essa pessoa Vai sim Vai sim Aparecer Nos seus caminhos Novamente Ela não desistiu De você Pelo contrário Ela quer um relacionamento Sério com você Ela quer formar Uma família Com você Ela quer um casamento Ela quer um final Feliz no amor Ela quer ter Alegrias ao seu lado É uma pessoa É uma pessoa Que ela já estuda A possibilidade De ter esse relacionamento Com você E vejo ela Se dedicando Muito pra isso E superando Qualquer tipo De obstáculos Para concretizar Isso que ela Tanto quer Que é realmente Ficar com você Essa pessoa Quer realmente Eliminar as dúvidas Eliminar as tristezas E as mágoas Antigas Do passado Ela quer Esquecer o passado Para poder Traçar o futuro Com você Para quem está separado Essa pessoa Sim Ela vai voltar Para os seus caminhos Não desistir de você E o que ela pensa Ela pensa Em virar Essa situação Hoje vocês Estão afastados Ela pensa Vim te oferecer Realmente uma estabilidade Te oferecer Um relacionamento Concreto Porque tem Muitos sentimentos E esses sentimentos Que vão fazer Essa pessoa Trazer uma solidez Para você E aqui eu posso Garantir Que realmente Muitas pessoas Aqui Vão ter Um relacionamento Mais sério Com essa pessoa Você e essa pessoa Sim vão ter Uma relação Muitos vão casar Novamente Vão morar juntos Aqui a energia É essa A pessoa volta Para a sua vida Igor do céu E o que ela fará Gente O que ela fará Ela vai colocar Os planos Que ela está tendo Em prática Para você Divenciar Em momentos felizes Eu vejo Eu vejo aqui Pessoas Celebrando Aqui Coisas Inesperadas Essa pessoa Vai te surpreender Ela vai trazer Uma harmonia Nos seus caminhos Ela vai trazer Um caminho Para vocês Diferente De tudo Que está acontecendo Eu vejo Eu vejo aqui Possibilidade Não quer te esquecer Não quer te esquecer Não quer se afastar De você Não quer desistir De você Ela está passando Por problemas externos Aonde ela não quer Levar até você Esse tipo de problema Por mais frio Que essa pessoa Possa estar Aqui diz Que ela quer sim Se permanecer Nesse relacionamento De vocês Nesse casamento Nesse namoro Seja lá o que for Porque ela entende Que ela vai trabalhar Vai se dedicar Para superar O obstáculo Que ela está passando Para trazer Harmonia entre vocês Igor O que ela pensa Ela pensa Realmente Em tirar os problemas E permanecer Com você Todo relacionamento Tem algum momento De frieza E essa pessoa Sim Ela quer ter vitórias Ao seu lado Você é o desejo Dessa pessoa Você é o amor Retribuído Você é a pessoa Que faz essa pessoa Feliz Então ela não desistiu De você Pelo contrário É o momento ruim Que ela está passando Que ela não quer Levar até você O que ela vai fazer Igor Vai se estabilizar Vai trazer Boas notícias Para você Vai sim Demonstrar mais O que sente E vai continuar Escondendo o problema Que ela está resolvendo Para você Tá bom? De você Essa foi a tiragem Número 2 De São Lázaro E seu lixá maravilhoso Coloque o seu nome Nos comentários aí Tá? Para São Lázaro Peça para São Lázaro Abrir os seus caminhos Peça o que você quiser São Lázaro Representa na Umbanda Obaluay O orixá da saúde Tá? São Lázaro Você coloque aí O que você quer Para a sua vida O que você quer Para a vida das pessoas Tá? O orixá É um santo Muito forte Muito maravilhoso também Se você achou Que essa tiragem Não bateu com você Faça uma consulta Só com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Jogamos búzios Tarô E também baralho cigano Você está no canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Tá bom? Quero mandar alô Pessoal de Portugal Pessoal da França Pessoal dos Estados Unidos Pessoal da Argentina Pessoal do Japão Pessoal do Paraguai Uruguai Pessoal do México Também Pessoal lá da Suíça E da Suécia E todos os outros países Que fazem do nosso canal Sucesso Pessoal lá da República Do Congo Pessoal de Angola Salve a nação Subidos por mares Opção 3 É do Santo Antônio Esse santo maravilhoso Esse santo especial Vamos ver a opção 3 A opção de Santo Antônio Quem ama Santo Antônio Coloque amém Coloque seus comentários Peça As suas orações Coloque o nome das pessoas Que você gosta Nos comentários Coloque o seu propósito Para você vibrar nele Para que você possa realmente Fazer com que ele aconteça Opção 3 Santo Antônio Pessoal Para quem nunca teve nada Com essa pessoa É uma pessoa nova Ou uma amizade antiga Que está Tendo uma aproximação Você está no canal Enigma do Oriente Ok Eu sou o Igor Silva Vamos ver se essa pessoa Desistiu de você Será que essa pessoinha Desistiu de você Opa Eita As cartas cairam Será que essa pessoa Desistiu de você Pessoal Vai mentalizando a pessoa E você do número 3 Viva Santo Antônio Então pessoal Opção número 3 Opção de Santo Antônio Você que nunca teve nada Com essa pessoa Será que essa pessoa Desistiu de você Negativo Essa pessoa Ela é viciada em você Essa pessoa Quando está perto de você Ela tem alegrias Ela se sente Com a energia Renovada É uma pessoa Que Ela está realmente Encantada com você Com o seu brilho Com a sua sinceridade Com o seu jeito de ser A pessoa te acha Uma pessoa muito honesta Uma pessoa Realmente Muito pra cima E essa pessoa Tem um desejo Sim De te conquistar De celebrar Com você Momentos de felicidade É uma pessoa Que hoje Eu posso te garantir Que ela está Apaixonada por você É uma pessoa Que tem desejos sexuais É uma pessoa Que pode estar Um pouco longe De você Nesse momento Para algumas pessoas Pode estar Em outro país Em outro estado Pode ser namoro Por internet Pode ser início De um relacionamento Por internet E para outras pessoas Essa pessoa Não está longe Só se mantém longe Às vezes Por indecisão Mas eu vejo Que vocês vão ter Um relacionamento Muito bom Por quê? Porque a carta 10 de copas Fala de uma concretização Familiar Fala que você Vai ser feliz Ao lado dessa pessoa Vocês vão ter Um relacionamento Com plenitude E alegrias Tá? Vocês sim Tem total possibilidade De formar uma família Com a pessoa Que você tanto pensou E por quê? Essa pessoa Se encontra apaixonada Por você A pessoa já tem Um sentimento Muito forte Por você E é um sentimento Com energia maravilhosa Aqui eu posso garantir Para você Que o lado espiritual Os guias Estão realmente Deus está abençoando Esse relacionamento Está trazendo uma pessoa Que realmente Vai te fazer feliz Tá? Igor O que ela pensa O que essa pessoa Pensa em relação A você? Pensa em ter O início de um relacionamento Pensa que está tendo Uma sorte muito grande Essa pessoa Pensa que não é A ilusão Que você também gosta dela E que você vai Retribuir sim Esse amor Que ela está sentindo Por você E veja aqui Novas oportunidades De vocês realmente Terem momentos juntos E desses momentos Vocês realizando Uma solidez maior Na relação de vocês Eu vejo essa pessoa Manifestando o interesse dela E vocês iniciando Um relacionamento sério Com essa pessoa Por quê? Porque eu vejo Momentos positivos Momentos de muita felicidade Em relação a você Essa pessoa Quando essa pessoa Não está próxima a você Ela sente Uma Uma falta Ela sente Uma saudade Muito grande Por quê? Porque já tem sentimentos Essa pessoa Quando está ao seu lado Ela entende Que você traz luz Que você traz Uma abertura De felicidade Todas as vezes Que ela se encontra Com você Ela parece Que é uma outra pessoa Ela parece Que realmente Está vivenciando Coisas na vida dela Que nunca viveu Eu vejo Que ela não vai perder Essa oportunidade Ela não vai ficar Mais parada Ela está mudando A forma Que ela via a vida Por quê? Porque você chegou E balançou O coraçãozinho Dessa pessoa De uma forma Onde você está Mostrando para ela Que a felicidade Sim, existe E qualquer um Pode ter Basta acreditar nela Igor O que ela fará? Bom Veja que essa pessoa Hoje Ela fazendo uma Uma remoção Das coisas ruins Da vida dela Todas as lembranças Do passado Tudo que fazia Essa pessoa Ficar presa Ela está tirando Da vida dela Por quê? Porque você chegou E está trazendo Para ela O verdadeiro sentido Da vida O amor A vontade De estar juntos A vontade De dividir uma vida Essa amizade Realmente vai virar amor Vocês vão comemorar Muito Essa pessoa Vai celebrar com você Essa nova etapa Da vida dela Ela tem muito medo De te perder Já Vejo que ela Fez uma escolha Ou está fazendo Uma escolha Onde você É o caminho Para essa pessoa Que tiragem linda Gente Essa pessoa Que você Vão ter sim Um relacionamento Essa pessoa Não desistiu De você De forma Nenhuma Pelo contrário Ela vai te valorizar Ainda mais E parabéns Para você Que escolheu A opção 3 De Santo Antônio Deixe o seu nome Deixe os seus comentários Dizendo o que você quer Fazendo as suas Suas afirmações E viva Santo Antônio Que o Santo Antônio Me ajude Me ajude também A desencalhar Entendeu Agora eu quero desencalhar Viva Santo Antônio Você que está no Rio de Janeiro Chama no WhatsApp Ai pessoal Vamos lá Se essa tiragem Não combinou Para você Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 4 Nossa Senhora de Fátima Vamos ver aqui Opção 4 Nossa Senhora de Fátima Quem ama Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários Coloque os seus propósitos De vida Coloque a benção Que você deseja Que a Nossa Senhora Faça na sua vida Opção 4 Para quem nunca Teve relacionamento Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa Desistiu de você O que ela pensa E o que ela fará Ok? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Por mais esse momento Na minha vida Viva a Nossa Senhora Aparecida Será que essa pessoa Desistiu de você? Ali eu já vi que não Essa amizade Essa amizade vira amor Não vira? Fala pra mim Vem E você? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Já se inscreveu no canal? Poxa Não mereço Seu like? Vamos lá Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Para você que escolheu A opção número 4 Nossa Senhora Aparecida Igor Essa pessoa Desistiu de mim? Negativo pessoal O ciclo de vocês Apenas está começando É um ciclo Onde vem o sucesso Vem os momentos felizes E vem a vitória Vocês tem uma conexão Muito forte Essa pessoa gosta muito de você Eu vejo que sua vida Andou um pouco parada Andou um pouco Estacionada Mas agora Eu posso falar pra você Que a roda está girando Vai vir uma grande mudança Na sua vida Vai vir momentos felizes Vai vir um novo ciclo Que vai trazer uma estabilidade Vai trazer Uma sorte muito grande pra você Eu vejo essa pessoa Hoje Hoje Ela vibrando Em relação A tomar uma coragem Está determinada A tomar uma posição Na vida dela E te falar alguma coisa Tá? Você não sai da cabeça Dessa pessoa Essa pessoa Pensa demais em você Não desistiu de você Pelo contrário Agora Agora que ela decidiu Viver essa paixão Esse amor com você Essa pessoa pensa demais em você Te deseja muito Vocês têm ligação sim De outras vidas Tá? Posso garantir isso pra você Vejo movimentações Decisões sendo tomadas E essa pessoa realmente Querendo ter um relacionamento com você Porque tem muito sentimento Essa pessoa vem até você Marca um encontro Onde nesse encontro Vocês vão conversar Ela vai tomar atitude De conversar com você E abrir o coração dela Falar o que ela está sentindo Eu vejo vitórias Para que esse relacionamento Sim, aconteça Tá, pessoal? Essa pessoa estava um tempo sozinha Pra ela poder Refletir Fazer uma reflexão Na vida dela E agora Ela já sabe o caminho Já sabe o que tem que fazer Adivinha o que ela vai fazer? Ela vai até você, gente Por quê? Porque ela pensa tanto em você Que chega a sugar você Do nada você pensa nessa pessoa Por quê? Porque ela está pensando em você Ela fica angustiada Às vezes pensando em você O que eu faço? O que eu não faço? E ela vai fazer Sorte grande Pra esse relacionamento acontecer Uma estabilidade Um relacionamento sério Entre vocês Acontecendo Essa pessoa colocando Os planos que ela tem Em relação a você Em prática E vocês dando Muito beijinho Dando muitos passeios Juntinhos Tudo isso Com a energia Da Nossa Senhora de Fátima Que está abençoando Esse momento Da sua vida Então, portanto, gente Coloque amém Compartilhe esse vídeo Marque Os seus amigos Quero agradecer A todo mundo Que faz desse canal Esse grande sucesso Coloque o seu nome Aí embaixo Na corrente de oração Para Nossa Senhora Aparecida Coloque os seus propósitos O que você deseja Seja feliz No nosso canal Que a meu é seu É o canal Enigma do Oriente Viemos pra ficar, gente Gratidão a todos vocês Um grande beijo no coração